O Jefferson nem mandou a bola para o Hugo, recebeu de volta. Já mandou para a área, desviou, está livre, pode pintar o gol! Gol do Nautibol! É gol de Léo Santos para fazer a festa da torcida ao Virrubra aqui na Arena. Tirou para trás o Rodolfo Moll, estava livre de marcação. Ele arrumou, mandou com a perna direita para o gol, faz o primeiro do jogo. Léo Santos abraçado pelos companheiros.